Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem, pessoal, eu vou falar de Eduardo e Joana Madeira, que estão muito radiantes porque vão ser pais pela segunda vez. A Joana vai ser mãe pela segunda vez porque o Eduardo já tem um filho há uns 20 anos, fruto de uma anterior relação que ele teve. Este é o segundo filho do casal em comum, que nasce a meados de Abril. Eles ainda não sabem o sexo do bebê, mas revelam que não têm preferências. A Joana disse que se for menina dá-lhe jeito porque tem coisas da filha, mas se for menino também acha que vai gostar muito. Eles estiveram no dia de Cristina, revelaram algumas coisas, entre elas a forma como descobriram que ela estava grávida. Descobriram no dia 23 de Setembro, quando a filha deles fazia anos, eles não faziam ideia. Ela no dia 22 teve uma tontura e à tarde deu-lhe vontade de comer pêssegos. E ela não gosta de pêssegos, então isso foi tipo um alerta na cabeça dela. E por isso no dia seguinte foi comprar o teste e ia desmaiando basicamente quando viu que deu positivo. Foi um choque, mas felicidade, pois este filho não era planeado, não foi nada planeado. Ele já tem uma menina e pronto. E agora vamos para o segundo, terceiro do Eduardo. A verdade é que os dois estiveram na Cristina e depois de lá passarem decidiram deixar nas redes sociais umas fotos e umas mensagens. E claro que o Eduardo foi brincalhão com a notícia e disse Grávida é o que dá a brincadeira de passar mais tempo em casa. É o nosso segundo filho em comum, o meu terceiro, e não vamos ficar por aqui. A minha ideia é que me seja atribuído com o nome de Eduardo o povoador. Fomos à Daily Cristina, ou seja, à Cristina, contar a novidade, claro. E já temos o primeiro babete. Já a Joana também partilhou outras fotos desse momento na Cristina e disse Sim, estou grávida. Vamos dar a boa nova à Daily Cristina e já levámos uma prenda, que é o tal babete. Que eu estou a mostrar-vos aqui no vídeo. E pronto, é isto. Espero que o bebê venha com muita saúde, seja de que sexo for. E que sejam muito, muito felizes. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí embaixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.